E quinta-feira é dia de Júlia Domênices, ela traz pra gente dicas sobre plantio, jardinagem e também paisagismo aqui no TV O Jornal. Vamos às dicas do quadro mais verde. Oi gente, hoje é quinta-feira, dia do quadro mais verde e olha só, temos uma novidade pra vocês. Nessa época de pandemia, quem que não precisa de sorte, não é mesmo? Já ouviu falar no bambu da sorte, olha que maravilha. E quem vai apresentar essa planta aqui pra gente é a Silvia D'Alto. Silvia D'Alto, seja bem-vinda mais uma vez no nosso quadro. Obrigada, bom dia. Hoje nós vamos falar do bambu da sorte, que na verdade é uma dracena, mas pela semelhança do caule com o bambu, ela é conhecida como bambu da sorte. Cada caule, cada quantidade de caule tem um significado. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um arranjo lindo pra decoração. O primeiro passo é nós termos uma base pra trabalhar. Hoje eu vou trabalhar com uma base transparente, porque eu quero trabalhar com pedras. Então eu quero algo bem bonito, bem alto astral. Vou colocar pedras coloridas. E vou começar a colocar água. A água tem que ser filtrada, viu gente? Se não for água filtrada, pode ser colocada uma água que fica decantada de um dia pro outro. Vamos cortar as hastes do tamanho que a gente achar legal. Estão aqui com o laço que eu fiz pra ficar bem charmoso. E vamos colocando as pedras pra firmar. Tem várias opções de pedra. Hoje eu vou usar esses quartos rosa, que é a pedra do amor. E o bambu tem uma curiosidade também, que é o significado. Nós estamos usando cinco hastes, que é pra prosperidade, criatividade. Aqui nós montamos ele próprio pra usar dentro de casa. Podemos usar uma iluminação, iluminação aquática, que à noite dá um efeito muito bonito, porque é uma iluminação LED, cristal. Pega então no solo também e na água? Pega, pega aqui ó. Ela tá plantada, decorativa no solo. É, o bambu ele gosta de água. Essa planta é uma planta praticamente aquática. Só que ela também cai no solo, porque ela é uma dracena. E qual o ambiente ideal pra ela? Apesar dela preferir locais sombreados, ela também vai ao sol, desde que seja meia sombra. Tá certo. Olha que coisa mais linda, gente. Ambiente pra decorar, qual você sugere? Escritório, mesa de sala de jantar, de cozinha. É, ela é... Ela é colocada em qualquer ambiente. Ela fica chique, elegante, alto astral. Tem toda uma simbologia, né? Tem toda uma simbologia, dependendo da quantidade de haste, né? A haste são os caules. Dependendo da quantidade de haste, é uma simbologia. Tá certo, Silvia. Maravilhoso. Uma novidade. Eu não conhecia. É uma febre entre as mulheres. Olha só. Tá aí uma nova tendência. Gente, tá aí a dica de hoje. Silvia, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Sempre trazendo novidade aqui. E um beijo pra vocês. Beijo, gente. Até a semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.